Música Eita meninas, hoje é sexta-feira já vai ser hoje o dia do baile deixa eu estar um bocadinho amarelo hoje já é o dia do baile e ainda hoje este dia vai ser mesmo mesmo, 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 fixe eu já preparei aqui as coisinhas esta é a parte dos ditos e aqui está o que eu vou levar para casa da Maratins e aqui também e aqui é mala do baile, depois vocês vão ver e é isso às duas e meia vou com a minha colega astetista eu também não vou ficar em casa sem fazer nada porque eu já fui eu saio de casa mais ou menos às sete e meia porque ainda tenho de deixar o saco em casa da Mariana ainda vou mesmo nas calmas ok sei onde é que aquilo é mas vou nas calmas tenho de pôr não sei onde é que aquilo é neste caso vou pôr aquilo num GPS e assim porque isto vai valer mesmo, mesmo, mesmo muito a pena e na cabeleireira posso tentar tirar algumas fotos porque também vão lá mais algumas amigas minhas e vai ser isso gostaria de assistir ah, e a partir da meia-noite eu vou passar a ser sábado ok mesmo que esteja no baile chega a meia-noite já está a partir de sábado mas também sábado porque o sábado não vou fazer muita coisa então sábado fica assim mais preenchido ok e pronto dinas agora vou para o estetista com a Mariana Martins até já a Mariana Martins então meninas já acabei está ai que eu não sei se está direito eu depois mostro melhor e a minha colega mostrou só o panteado está assim uma trocinha mesmo o meu ficou ela estava a começar a pôr e começou a pôr assim onde o lado e eu ai meu Deus o que é que já vai acontecer aqui e depois prendeu assim já me parecia aquelas melhores dos anos 50 Jesus está mesmo a ficar assustada e depois ela fez aqui atrás uma coisinha que eu depois mostro melhor e agora está mais ou menos agora vou para casa tchau então pronto meninas ele está assim e vem aqui faz uma trancinha e deste lado também tem pronto ai é sério eu isto era um bocado estranho mas olha eu até acho que ficou bonito aqui tem assim uma poupinha porque foi muito difícil fazer uma penteada porque eu tenho repa e depois o meu cabelo é curto e eu queria assim neste ano não queria assim neste ano estão a ver assim preso aqui atrás porque fica bem e então pronto eu queria fazer assim qualquer coisa e então ela conseguiu fazer isto foi o máximo porque já não coisa não dá muito e aqui atrás está soltinho porque ela disse que se calhar quando eu ia começar a dançar aquilo ia começar a soltar então para não fazer aquilo mesmo chapado mesmo tipo mesmo como é que eu ia dizer mesmo artificial ela fez assim que era para ficar pronto assim já é um simples é assim um penteado livre pronto meninas agora vou vestir e já volto só vou lançar porque ainda são cinco e meia é só às sete que eu tenho que sair mas meia hora de maquilhagem e assim por isso ainda não me dá um bocadinho não me dá um bocadinho eu tenho um bocadinho não me dá um bocadinho Música 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 Música